E no vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre a proposta que o Inter fez para Gustavo Cuejar, os números dessa proposta. E também quero te falar um novo clube dentro do futebol brasileiro, além do Vasco e além do Inter, que está interessado no volante colombiano. Também eu quero te trazer mais informações sobre o Ener Valencia, porque no dia de hoje tínhamos uma ótima notícia sobre o jogador e principalmente sobre o seu estado de saúde. E além disso também quero te falar sobre a novidade do Inter para o confronto contra o São Paulo. Um jogador que deve ser titular e treinou nos últimos dias como entre os 11 do time do técnico Marmenezes e deve ser uma das grandes novidades para este jogo deste próximo domingo às 4 horas da tarde. Então só antes de começar este vídeo com novas informações junto ao Internacional, roda a vinheta. Boa tarde Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar este vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever neste canal e ativar também o sininho de notificações. Se tu fizer todas essas coisas, o YouTube entende que este vídeo é bom e ele continua recomendando aqui este canal. Além disso, eu quero falar também para ti que no primeiro link na descrição tem a Centauro, que é nada mais nada menos a maior loja de artigos esportivos da América Latina. Se tu quiser comprar, por exemplo, a camisa de algum clube ou, por exemplo, quiser comprar um tênis, uma chuteira, uma calça de esportes ou um bermudão ou uma camiseta normal, uma regata, clica no primeiro link na descrição e vai diretamente para a Centauro. Lembrando que utilizando o cupom CANALTN10, tu ganha 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Então não perde tempo que a camiseta do Internacional está saindo com 10% de desconto utilizando o meu cupom. Logo, é uma das mais baratas que tu vai encontrar dentro aí do mercado, obviamente, falando de uma camiseta original, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional, porque o Inter treinou neste sábado e basicamente o técnico Mano Menezes fechou o time que deve ir a campo para o jogo contra o São Paulo. O Inter também já viajou agora no começo dessa tarde, o Inter joga amanhã às 4 horas da tarde. Se vencer, pode se tornar líder, né? Eu falo pode, porque tem que acontecer ali uma conjunção de resultados, como, por exemplo, o Botafogo perder, o Fluminense não ganhar. Então tem que acontecer algumas coisas ali para o Inter se tornar líder, mas não é impossível. Basta o Inter vencer o São Paulo. O time que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo deve ter a seguinte escalação. Como todo mundo sabe, Jean Dias, Johnny e o Alexandre Alemão não estão à disposição em função de lesões. Jean Dias e o Alemão, ambos com lesão na coxa direita e o Johnny ainda é um jogador que segue aí fora por uma lesão no quadril. O time que o Mano Menezes mandará a campo deve ter Keyler no gol, na lateral direita Igor Gomes, a dupla de zaga com Gabriel Mercado ao lado de Rodrigo Moledo, porque o Vitão deve ficar no banco e ser poupado em função do desgaste físico. Na lateral esquerda a gente deve ter o Tauan Lara, porque o René também deve ser poupado pelo mesmo motivo do Vitão. Mais à frente a gente deve ter Gustavo Campanharo e Matheus Dias. Mais à frente ainda o Maurício na vaga do Alan Patrick, que deve começar no banco de reservas em função também do desgaste físico. Vanderson atuando pelo lado esquerdo, na verdade pelo lado direito. E aí tem uma dúvida, se o HD é pena ou, por exemplo, o Pedro Henrique. Na frente deve ter o Luiz Adriano. Esse é o time que o Mano Menezes deve mandar a campo. A grande novidade desse time é o Matheus Dias, que deve receber uma oportunidade como titular. Inclusive uma lembrança importante, uma curiosidade. O primeiro jogo que o Matheus Dias fez no profissional do Inter, inclusive no ano passado, foi contra o próprio São Paulo, uma vitória do Inter no estádio de Monomi por 1x0 com o gol do Maurício. Quem é que lembra dessa vitória? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre o Ener Valencia. O Ener Valencia, basicamente, a gente teve uma notícia muito boa dele no dia de hoje, que é basicamente a volta dele aos gramados. Todo mundo sabe que ele recentemente teve uma lesão muito grave. Uma lesão não, mas algo grave que aconteceu com ele, que foi basicamente uma concussão que aconteceu dentro de um jogo onde era Fenebati, Silva Spor da Turquia, acabou tendo um encontrão com o goleiro. O goleiro foi espalmar a bola, acabou espalmando a cabeça dele. Ele teve que ser direcionado para o hospital, foi de ambulância, fez todos os exames que tinha que fazer, deu tudo certo. Ele teve que ficar um jogo de fora, que foi o jogo da semana passada, e nessa semana, na lista de relacionados, novamente ele voltou a aparecer. O que isso significa? Significa que basicamente ele está recuperado dessa concussão que ele teve, essa pequena concussão que ele teve, apesar de ser muito grave, principalmente um choque de cabeça, onde um goleiro sai de soco e acaba acertando a cabeça dele. Ele poderia acabar dando alguns danos piores, mas ainda bem que é isso, acabou não acontecendo. Inclusive, ele vai ser relacionado agora para esse próximo jogo. Inclusive, o próprio Fenebati já divulgou a lista de relacionados e ele conta nessa lista, tá bom? Agora eu quero falar para vocês sobre o Gustavo Coegiar. Gustavo Coegiar, volante colombiano de 29 anos, do Al-Ilau da Arábia Saudita, que nesses últimos dias o Internacional começou a avançar as tratativas por esse atleta. Diversos jornalistas já postaram essa informação, como por exemplo, Fagner Martins, Lucas Dias, o próprio Samir Carvalho, também que é um repórter do Aulá, do Eixo do País, e o jornalista também Lucas Collar. O Collar, ele trouxe uma informação até adicional sobre os valores da proposta que o Inter fez para o Coegiar, que seria uma proposta de 3 anos de contrato, mais 700 mil por mês, com possibilidade de metas incluídas. Ou seja, gols, assistências, minutos jogados, titularidade, títulos, tudo isso poderia fazer o salário do Coegiar subir e chegar a quase 1 milhão de reais ao mês. É basicamente essa a proposta que o Inter fez para o jogador. A informação que se tem é que o atleta já tem um pré-contrato, não, né, mas um pré-acordo assinado, até porque pré-contrato ele não pode assinar, porque o contrato dele termina só no meio do ano que vem, então o Inter, para fazer pré-contrato, só poderia fazer no final desse ano, mas o Inter tem um pré-acordo com o atleta. Agora só faltaria mesmo uma liberação junto ao Aul e Lau da Arábia Saudita, que é algo que o Inter já começou a conversar, e segundo o jornalista Magner Martins, as conversas começaram a ser animadoras. Além disso, a informação também do Saramir Carvalho, que é um jornalista do Aul, trouxe informação que um outro clube no Brasil também está interessado, que é nada mais, nada menos o Palmeiras. O Palmeiras, além do Vasco da Gama, está também interessado na contratação do jogador, mas vale ressaltar que até esse presente momento que eu estou gravando esse vídeo, não fez sequer uma proposta nem para o jogador e nem para o Aul e Lau. Ele apenas está sondando e observando a situação do jogador. O Internacional já começou a correr mais para esse atleta para conseguir já seduzir o jogador, para que em uma possível disputa ele pretenda vir para o Internacional, em vez, por exemplo, do Palmeiras. Um dos fatores que pode ajudar também a vinda do Cuejar é, por exemplo, a sua relação com o René. Inclusive, o René comentou na foto do Cuejar, nesses últimas semanas, botando um olhinho ali, fazendo uma possibilidade de vinda para o Internacional. Eles foram amigos quando eles estavam jogando no Flamengo. Então, o Inter também pode contar com todo esse extracampo que é importante. E, além disso, o fato que no Palmeiras ele não seria um titular absoluto. Até porque o Palmeiras tem milhares de opções. O Palmeiras a gente pode pensar, tem Zé Rafael, tem Gabriel Menino, tem o próprio Jailson. Tem diversos jogadores ali de meio campo. Tem o Atuesta também. Então, tem diversas posições. O Inter também agora vem tendo. Vai ter o Gabriel, vai ter o Gustavo Campanharo. Mas o Cuejar chega para ser aquela cereja do bolo. Chega, inclusive, para pegar a camiseta que é a principal de volante que a gente pode pensar nesse momento. Então, realmente, um atleta que chega com todos os requintes para se tornar um titular, para fazer, inclusive, uma dupla de estrangeiros ao lado, por exemplo, do Charles Aranhas. É o nome que o Inter está tentando. As conversas estão animadoras. O Inter já fez proposta salarial. O Inter tem um pré-acordo. E, realmente, agora só falta essa liberação do Avilao, que vai liberar o jogador na metade do ano. Agora, só se sabe para quem. Se é para o Inter, ou se daqui a pouco ir para um Palmeiras, para um Vasco, ou até para um outro clube. Mas a informação que você tem agora é que o Inter está na frente desse negócio, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Logo mais, eu volto com novas informações junto ao Internacional. Valeu, falou e fui!